Tu que dieta que tu faz? Tu faz alguma dieta? Dieta do que? Tipo, qual que é a sua? O que que você come? Comida Não tem, você não é dessa? Não é maconha, tá? Tem como ter moral com o diabo, fazer o pacto, ser um cara foda Tipo, é, o diabo tá do meu lado mesmo e aí estou de boa aqui com a vida, pá É, tem, tem, tem pessoas, existem satanistas, né? De fato, de altas patentes, digamos assim Que fazem pactos e alianças com o diabo, né? E esse daí é mais difícil de você pegarem, né? E você vê, eu já falei isso em outros podcasts Tem muita criança que desaparece, né? O número de crianças desaparecidas é absurdo E muitas dessas, no meu entendimento, vão ser drenadas para rituais de sacrifício Por oferenda de sacrifício aos demônios Então, tem um documentário na Netflix Chamada Os Filhos e São Que mostra uma série de assassinatos que ocorreram em Nova York Na década de 70 E aí um repórter investigativo começa a checar as fontes E ele chega numa seita satânica Ele descobre quem são os caras Tudo político, gente poderosa, juiz no meio, sabe? E eles se protegem Então um protege o outro Então você não consegue chegar no criminoso em si Você pega só quem está na base da pirâmide ali Que vai fazer um serviço sujo na rua Que eles querem mostrar honra para o diabo Lealdade e tal, eles estão numa fase de aprovação Entendi Então a base pega, agora o topo já não pega mais Mas a intenção de pegar a criança é realmente Porque a coisa mais Marx pode fazer, é isso? É Existem esferas satânicas no satanismo Tem satanismos extremamente radicais Que vão nessa apiração mesmo Isso é muito antigo, não é uma coisa recente não Os maias, incas, aztecas Faziam sacrifícios humanos Os aztecas mais ainda Eles matavam 20 mil pessoas por ano Em rituais de sacrifício A gente vê nos filmes os caras jogando em vulcão Essas coisas assim É, mas eles matavam pior O sacrifício deles era punk Tinha uma torre quadrada Uma torre quadradinha Aí pegavam dois sacerdotes Seguravam pelo braço Dois pela perna A pessoa ficava envergada Aí vinha o sumo sacerdote Cortava embaixo aqui nessa parte da barriga Enfiava a mão por dentro Tirava o coração Coração pulsando ainda Ele oferecia aos deuses Para que os deuses continuassem abençoando eles Se tivesse uma colheita farta Não tivesse ataque de inimigos Não tivessem pestes, pragas Então eles faziam essas oferendas E os aztecas eram muito cruéis Tanto é que quando os espanhóis chegaram Para colonizar ali a região dos aztecas Que é o México hoje Eles chegaram e relataram Ficaram espantados E tanta hostilidade Quando o cortês chegou lá Ficou pasmo com tudo aquilo Tanto é que teve tanta mortalidade no México Que hoje se cultua a morte lá Tem a Santa Morte Então o pessoal reza para a Santa Da morte pedindo vida Proteção pela vida Você é doideira né É doideira né A gente passa uma pessoa comum Ela falar Ah eu quero é servir o diabo mesmo Fazer um pacto Não consegue né Não tem acesso Não é assim Tipo só querer Tem tipo uma pirâmide Tem uma pirâmide e você é escolhido Você é escolhido Você é escolhido por base Em uma série de fatores Bases numerológicas Kabbalísticas Astrológicas Eles fazem Mapeiam né E vê se você está dentro Daquele escopo Daquele perfil Que eles estão procurando E aí eles vão até você Você pode falar não Quando eles vêm? Pois é É difícil falar não Porque eles vêm com uma linguagem Muito sedutora Ninguém vem dizendo assim Nós somos satanistas Né E a gente faz Não Nós somos uma família Nós somos uma irmandade Nós somos um grupo É meio velado É velado É velado Não é assim Não Uma vez eu acho que eu vi um podcast seu Eles se sentem então Na verdade certas Digamos eles não pensam assim Ah eu estou sendo uma pessoa má Ou algo do tipo Não Não Porque quando eles se comparam com a maldade humana pela terra Eles acham que eles não estão fazendo nada de errado Entendi Porque o ser humano faz coisas assim Atrocidades né Mas eles são unidos entre eles São muito unidos Extremamente unidos Eles se protegem Se fortalecem Quando você entra para a seita Você galga patamares rápido De dinheiro De poder De fama Você tem um satanista Que é presidente de uma multinacional Ele te emprega lá Te coloca num cargo de executivo Né Então você começa a ganhar dinheiro Ter prestígio Tudo aquilo mexe Aquela glamorização mexe com as pessoas Mas inicialmente A abordagem é vir a fazer parte de uma família De um grupo de estudos Né Nós vamos estudar o ocultismo Isso fascina Você fala ocultismo É aquilo que você desconhece Né Então eu vou estudar o oculto Né Eu vou conhecer coisas Segredos Você fala para alguém Que vai conhecer o segredo Meu A pessoa pira Né Tem aquele livro até O segredo Né Então aí fizeram o segredo Do segredo Desvendando o segredo Código do segredo Que todo mundo quer saber O raio do segredo Né Então As pessoas ficam fascinadas Em conhecer esses segredos E mergulham nisso Eu vi acho que um podcast seu Se me fala a memória Que você até comentou Da bíblia satânica Da church satan Isso Né Dos quatro livros Da church satan Então na verdade Esse livro Não é a bíblia satânica Verdadeira Original Né É um verniz da doutrina satânica Né Para angariar pessoas Simpatizantes do satanismo Interessa para eles Ter simpatizantes também Porque esses caras Fazem um serviço sujo Os caras acham que estão participando Mas não estão É Não estão Meio que isso Meio que isso Se eles verem alguém com potencial Eles vão catapultar para cima E eles vão catapultar para cima